Estamos aqui na Assembleia Legislativa, alertando novamente os deputados que o recurso que esta casa aprovou para a MPAER de 85 milhões não foi liberado. Os recursos da Lava Jato, 11 milhões e com o juro, porque são de 2017, com o juro deve estar passando de 12, estão na conta e não foi liberado. E aí faltam as condições para que a MPAER possa atender com qualidade e quantidade a falida agricultura familiar de Mato Grosso. E não se faz agricultura familiar sem o dinheiro, sem a regulação fundiária, sem a regulação ambiental e sem assistência técnica, que ela é fundamental. Mato Grosso não pode continuar, importando de outros estados, mais de 1 bilhão e 500 milhões de hortifrutigrangeiros, tendo em Mato Grosso mais de 108 mil agricultores familiares, dos quais 80 mil não tem nem nada de assistência técnica, porque o estado não dá as devidas condições para a MPAER atender este público tão sofrido.